Bom dia, nobelo! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Namastê, bitch! Ih, aquela coisa de sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você tá assistindo isso, então tanto faz. Vamos pra mais uma novidade do dia. Primeira coisa, bom dia, né? Meu dia tá apenas começando. Seis horas da manhã. Não são seis horas, agora são seis e alguma coisa. Deixa eu ver. Seis e vinte e oito. Seis e vinte e oito da manhã e nós vamos começar o dia repleto de surpresas. Basicamente o que eu tenho pra dizer pra você. É um dia de muita expectativa porque é o dia que eu espero ter alta. Sim! Eu tô esperando três dias por isso. Três dias atrás eu tava crente que eu ia ter alta. Até o médico dizia que eu tava muito bem. É, você vai pra casa e chegar o fisioterapeuta e pôr tudo abaixo. É. Mas não foi só o fisioterapeuta não. Parecia um complô. As enfermeiras falaram. Não, eu acho que você não vai ter alta não. Porque você começou a andar. Você ainda tá andando meio torto. E o médico não viu isso. Depois chegou o fisioterapeuta e falou, claro que você não vai ter alta. Eu quero ter certeza absoluta que você não vai se acidentar. E que você vai estar independente da sua casa. Então, tá bom. Já aguentei três dias aqui. Bom, daqui a pouco tá todo mundo chegando. Eu tenho certeza que o médico vai me olhar depois que a gente vai fazer nesse dressing. Que é o curativo. E vai falar, tá ótimo. Tá lindo, tá perfeito, tá maravilhoso. Que é o que ele sempre fala, né? Que tá lindo, tá lindo. Eu vejo e eu falo, meu Deus do céu, tá horroroso. Pra você ver como tudo depende da forma como a gente olha, né? Quando eu falo que tá horroroso, eu não tô sendo negativo. Muito pelo contrário. Mas para o olhar de uma pessoa ignorante e leiga como moi, isso tá feio. Claro que tá feio. Não tem como você olhar uma perna toda enxertada depois que foi queimada, transplantada, esse monte de pele e falar que tá lindo. Porque não tá. Não tá mesmo. Parece pele de cobra. Mas como eles enxergam com o olhar de médico e eles enxergam a cura, pra eles tá tudo muito lindo. Isso também fica uma lição pra gente, né? Tudo depende da forma como a gente olha. Então eu tenho que olhar minha perna, eu tenho que olhar tudo isso e parar de ficar olhando com o olhar de Emerson. E tentar olhar da mesma forma que os médicos enxergam que tá lindo, que tem cura, que foi perfeito. O que significa que mais pra frente vai estar absolutamente perfeito. Isso é um pouco de exagero da minha parte. Absolutamente perfeito? Não sei se vai estar. Mas se bem que o perfeito não significa estar esteticamente bonito, significa estar funcionalmente ok. Ou seja, sem nenhum tipo de problema. Acho que é isso. Eu não paro de trocar, não paro de mexer isso. Hoje eu tô bastante incomodado. Eu não dormi bem. Eu acordei com dor nas costas. Pela primeira vez eu acho muito estranho. Até porque fiquei dias e dias nessa cama sem me mover. E não tinha ido nas costas. Mas agora eu acho que eu realmente estou pronto pra ir pra casa. Por quê? Porque tudo tá me irritando. Mas não me irritando de forma de me deixar nervoso. Muito pelo contrário. Não é isso. Está me irritando assim... Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu já não vejo por que eu tô aqui. Então, eu não consigo mais comer a comida do hospital. No começo, quando eles entregavam, eu falava... Nossa, que comida gostosa. Por mais que a aparência fosse ok, porque a comida é de hospital... Eu tava com tanta dor na perna. Eu tava me sentindo tão estranho. Eu tava me sentindo tão assustado. Que eu não enxergava isso. Então eu falava... Nossa, que delícia. Que gostoso. É diferente a comida aqui, né? Agora eu não posso olhar a comida. Não posso. Eu tenho vontade de vomitar. Quando eu olho, o cheiro me embrulha o estômago. Tudo me faz mal. Tirando isso, eu agora começo a sentir também cheiro de hospital o tempo todo. Estranho, né? Eu não sentia isso. Mas ontem eu comecei a sentir cheiro de hospital. E é um cheiro que tá me fazendo muito mal. Então, eu fico mal. Eu quero vomitar. Eu acho que isso é sinal de que eu já tô bom. Porque eu já não tô mais enxergando o motivo pra estar aqui. E eu tô muito, muito ansioso pra ir embora. Muito ansioso. E olha, eu espero que dessa vez seja diferente. Porque a primeira vez que eu fiquei internado, eu fiquei uns três dias e eles me mandaram pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei muito triste. Não consigo te explicar. Eu deveria me sentir muito alegre, mas eu fiquei muito triste. Muito triste mesmo. Eu pensava, o que que eu tô fazendo aqui? E sentindo falta da companhia das enfermeiras, dos enfermeiros. Mas das enfermeiras, porque elas são muito, muito, muito legais. Mas eu sentia falta delas. E depois de um dia, claro que eu já voltei à minha rotina. Não voltei à rotina normal, mas voltei à rotina da casa. De entender minha casa. Só que eu começava a sentir dores algumas horas. E como o remédio era controlado, eu sabia que de quatro em quatro horas eu tinha que tomar remédio. Quando eu sentia dor, eu ficava com a dor. E aqui é diferente. Aqui eu sinto dor no mesmo minuto. Os enfermeiros chegam com o remédio pra acabar com aquilo. Então, eu não tenho isso em casa. E isso é uma coisa que me deixa um pouco assustado. Mas eu quero muito voltar pra casa. E eu conversei com o médico. Olha, eu me senti dessa forma na minha casa. E eu não quero me sentir desse jeito de novo. Aí eles me disseram que eu vou ter os remédios controlados pra tomar de hora em hora. Mas que eu também vou ter um extra remédios pra esse tipo de sensação. Pra esse tipo de situação. Eu espero que isso aconteça de verdade. Então é isso. Já fui acordado com injeção na barriga. Isso é outra coisa que eu perguntei também. Como é que vai ser em casa? Porque em casa eu não vou tomar injeção na barriga. Como aqui eu tomo duas vezes, de manhã e de noite. É injeção pra evitar trombose. Minha mãe tava me falando. Porque aqui eles falam cut plot. Alguma coisa é cortar o sangue. Eu não entendi nada. Mas minha mãe fala que isso é muito normal pras pessoas que ficam internadas no Brasil. Também eles dão. Porque pra você não ter trombose na sua perna. Como você fica parado com a perna pro ar. É muito normal não ter sangue na perna. Perna inchar e dar um monte de complicações. Engraçado, né? Como as nossas mães, elas são sábias, né? E eu acho que isso acontece com a grande maioria das pessoas. Elas têm um tipo de experiência que a nossa geração não tem. Parece que elas foram forçadas a aprender isso. Não tô dizendo que a geração de agora é burra. Mas você pode ver que a geração das nossas mães, elas são muito espertas em muitas coisas. Elas são boas em finanças. Elas são boas em administrar uma casa, administrar uma família. E em trabalhar, elas conhecem um monte de coisa. Às vezes você tá se sentindo mal. Elas sabem de um remedinho pra curar aquilo. Claro que não te dão dicas pra você evitar de ir ao médico ou coisas parecidas. Mas coisas simples, elas sabem com uma maestria. Enfim, foi só um adendo no meio desse pensamento todo. Porque eu sou prolixo, você já sabe. Ah, tava falando da injeção. Então. Aí eu perguntei. Não vou tomar essa injeção aí em casa. Aí eles me falaram, em casa é diferente. Em casa você se movimenta mais. Mesmo que você fique quieto, então você não vai ter necessidade. Ótimo, porque eu não gosto de tomar essa injeção. E isso, agora eu tô esperando o meu café da manhã. Daqui a pouco ver médico, daqui a pouco ver fisioterapeuta, tomar banho. E é isso. Daqui a pouco então eu volto com mais novidades. Provavelmente indo embora. Torça por mim, porque eu mereço. Namastê, bitch. Fala, canguru, beleza? Ó, os três médicos chegaram aqui pra conversar comigo. Pelo que eu senti, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas realmente, bom, falando sério, eu tenho certeza mesmo que eu vou ter alta hoje. Eles estão tirando fotos de todo esse processo. Faz parte do documento até. E depois disso, com o aval deles, com o aval das enfermeiras também e com o aval dos fisioterapeutas, eu devo ter alta. Engraçado falar isso com o aval dos enfermeiros de todo mundo. Claro que a palavra final sempre é do médico. Mas eles trabalham em conjunto. Então se o médico fala, olha, ele já tá pronto pra ter alta. E a enfermeira que tá comigo aqui 24 horas por dia diz, não, porque isso tá acontecendo com ele. O médico vai acatar o que a enfermeira tá falando. Coisa muito legal, né? Isso é mais um exemplo pra gente aprender sobre poder. Porque a gente sempre pensa, ah, aquele que tá lá no topo é o que manda. Depende. Se você trabalha com uma equipe, se você sabe ouvir a sua equipe, você vai saber o que fazer. E isso é muito legal. Mostra que o poder é uma coisa muito relativa, né? Então quando o médico falou a primeira vez, ah, você vai ter alta. A enfermeira falou, hum, não acho bom. Na hora eles falaram, não, você vai ficar. Vamos tomar banho. Aí, ó, tô andando normal. Ó, não acredita? Aqui, ó. Tava conversando com as fisioterapeutas enquanto eu tava vindo aqui pro caminho. E elas estão impressionadas como eu tô andando bem. Porque eu tô andando muito bem mesmo. Ok, acabei de tomar banho. Olha só, tá vendo? Lavei o cabelo, mas dessa vez não foi com shampoo. Dessa vez foi com sabonete mesmo. Não tinha shampoo aqui. Então eu usei esse tipo de sabonete. O que não mata e engorda, nesse sentido, não vai engordar porque eu não comi. A não ser que meu cabelo fique mais grosso, né? Mas também isso não importa a bafa. Tomei banho em pé pela primeira vez com a enfermeira do meu lado o tempo todo. Claro que eu não fiquei pelado, fiquei com cueca, né? Porque eu sou um cara tímido. E eu tirei todo o curativo, coisa que eu já tava acostumado a fazer. E pela primeira vez eu tirei o curativo da área onde eles tiraram a minha pele pra fazer o enxerto. Doeu, doeu. Sabe por quê? Porque era um tipo de silicone grudado. Então imagina, tem um pouquinho de pelo naquela área. Então eu senti como se estivesse depilando a minha perna. Além de que tava colado, grudado. E é uma área muito sensível, tá muito vermelha. Você vai ver. Mas olha o estado que ficou. Olha a minha perna. Essa área toda aqui, eles tiraram a minha pele. Olha como já tá bom. Tá perfeito. Só tá vermelho. E tiraram atrás também. Acho que dá pra ver. Tá vendo? Então foram dois lotes. Esse lote. E esse lote. Tudo isso pra aplicar nessa área toda. Um pouquinho aqui. Atrás. Então basicamente minha perna agora está desse jeito. E eu tô desesperado pra cortar a unha. Porque são duas semanas sem cortar. Tá um horror. Olha isso. Que perna esquisita. E tá cheio de pimpos. Que são espinhazinhas. E aí eles me disseram que por ficar muito tempo deitado. Dá esse tipo de coisa. Eu tô nas costas também. Tá melhorando, né? Tá muito feio. Mas a aparência melhora a cada dia. E eu tô ficando muito feliz de ver isso. E olha, hoje tava todo mundo tão feliz de me ver. Nossa, que perna magrela, né? Parece o Lívia Palito. Tudo bem, abafa. Então eu vou colocar roupa. E claro que não é bem roupa, é o pijaminha, né? Vou colocar a minha camiseta que faz parte do meu pijama. Aquele verde que você já viu. Não sou rico, não tenho um milhão. Se bem que eu ganhei um monte de pijamas super maneiros. Vou começar a usar em casa. Vou colocar uma calça que eu uso pra ir pra ginástica. Não vou pra ginástica hoje. É só pra vestir mesmo. E eu basicamente vou fazer o curativo em casa. Foi o que eles me disseram. Então hoje eu tô aprendendo todo o processo. Porque eu vou fazer em casa. E só vou vir aqui pra eles fotografarem. E verem como tá a minha recuperação. Que claro, tá ótima. Então ó, agora eu tô limpando a área. Basicamente eu tenho que aprender a limpar. E a remover qualquer tipo de célula morta. Ou seja, eu tô esfoliando. Então vai ter que ser um momento de carinho. É uma coisa que vai demorar mais ou menos uma hora por dia. Porque eu vou ter que passar um paninho úmido com esse creme. Esse creme na verdade, deixa eu mostrar aqui quem é. Eu pensei que fosse um creme hidratante. Mas não é. Isso aqui é um tipo de sabonete. Você coloca esse creme na área. Você sente um alívio na hora. E ele limpa profundamente e faz com que a pele morta suba. E aí quando você vai esfoliando, você tem que fazer movimentos circulares. Olha só o que acontece. Tá vendo que tem alguns pontinhos pretos? Tudo isso aqui é pele morta. Que tava lá. Então devagarinho, esfoliando, tirando. Um momento de carinho. Aqui ó, essa área aqui tá ainda bem carne viva. Tá vendo? Tem que passar e ter certeza que eu tô tirando pele. Mas também eu não posso exagerar. Por exemplo, você vê que aqui no meio ainda tá muito feio. Então é tudo muito delicado, com muito carinho. Eu já passei bastante e já tirei o que tinha que tirar, pra falar a verdade. Mas ó, só fica amarelo. Tá vendo? Isso aqui já tava antes. Amarelo. Mas o mais importante é passar esse creme, que é um tipo de sabonete, e depois remover tudo. Não pode ficar, porque não é creme hidratante. Eu vou fazer isso na pele inteira, mas é claro que eu não vou tirar isso tudo da pele inteira, porque são só algumas áreas que estão muito feias. O resto, eu acho que 80% tá muito bom, tá vendo? Aqui, não tem o que remover. Então é só carinho mesmo. E é isso aí. Paciência. Próxima etapa. Depois de que lava, de que faz tudo isso, tem que hidratar. Aí sim, vou passar um hidratante especial, que é esse Epaderm Cream. Então, passei bastante, fiz uma meleca, massageei bem gostosão, bem legal. Aí, tive que colocar aquela coisinha amarela. Enfim, é um troço amarelo que eu corto e coloco nas feridas, que é pra cicatrizar mais rápido. Depois, com a gase, enrolo. Aí eu vou mostrar o resto. Aí colocaram essa meia branca pra proteger. E depois, esse tipo de meia especial, que é pra pessoas que têm queimadura, que teve a pele destruída de certa forma. Não sei como é que funciona a circulação, mas basicamente o que ele faz? Ele aperta, e eu tenho que ter certeza absoluta pra deixar isso aqui sempre lisinho, desse jeito. E isso comprime a pele pra fazer com que aquela pele horrível fique com essa aparência. Tá vendo? Essa aparência aqui, por mais que tenha essa marca, né? Porque afinal de contas é uma pele nova, se você passa a mão, você não sente diferença. Agora, na primeira semana, eu vou ter que usar essa meio-dia, no dia seguinte, essa meia. Aqui. Ela não é tão firme, ela não é tão apertada, mas eles querem isso só na primeira semana pra testar. Eu volto aqui, então, daqui a três dias, que eles vão estar vendo como é que tá o curativo. E, eventualmente, eu acho que eu passo a usar só esse tipo de meia por umas duas semanas. Pode parecer besteira, pode parecer idiota eu estar falando isso, mas assim, eu aprendi muito com isso. É incrível como as pessoas falam, algumas coisas ruins acontecem pra gente aprender, pra gente dar valor. Eu acho que nada, nada é por acaso. Claro que se eu pudesse escolher, eu escolheria não ter passado por esse acidente. De vez em quando me pego pensando no acidente, na dor que eu senti. É meio que um momento flashback. Me dá uma tristeza, eu sofro muito. Mas aí eu penso também, tudo que eu vivi nessas duas semanas, o quanto eu amadureci. E uma coisa muito importante, eu aprendi a chorar. Isso não me faz uma pessoa fraca, mas não me faz mesmo, não me faz muito forte. Botar o sentimento pra fora, mostrar que você tem sentimentos, não é feio. Não é. A gente chora, mas depois a gente sorri. É só isso que eu quero, pensar em coisas positivas, pensar em soluções, pensar em amadurecer, pensar em crescer. É isso, a vida é isso. E praticar o bem sempre. Bom, vamos ver então o que me aguarda depois disso tudo, tá? Hora de me vestir. Então, eu tive alta, tô indo pra casa. Olha eu aqui. Vendo vestido de calça de ginástica. A médica me falou que eu perdi massa muscular, que eu perdi bastante massa muscular. Claro, fiquei deitado por dias e dias e dias sem fazer nenhum tipo de exercício. E ela foi medir as duas pernas. Eu sempre tive perna magrela, sempre fui molível palito. Mas a perna direita tá muito, muito, muito menor. E eu não posso voltar pra academia agora. Então, eu quero me despedir desse lugar, esse lugar maravilhoso, esse lugar abençoado, com pessoas lindas. Desculpa. Quando eu lembro tudo que eles fizeram pra mim aqui, não tem como não ficar emocionado. Não tem. As pessoas aqui foram maravilhosas. Eu tô muito feliz, tá? Não tô chorando de tristeza, não. E queria agradecer. Claro que eles não vão entender, porque eu tô agradecendo em português, mas... Nossa, dar um beijo em cada um é muito pouco. Assim, cuidado, carinho, atenção. Foram dias assim que eu aprendi muito. Tô indo pra casa. Tô indo feliz da vida. Aprendi um monte de coisa. Agora eu começo a me cuidar sozinho, de novo. E... E é isso. Não vou dizer tchau também pra minha botinha. Você acaba vendo esse tipo de botinha, gente, que quebra a perna, que eles têm que usar. Mas ela vai ficar aqui. E eu sei que eles vão jogar fora. Então é isso. Hora de ir embora, hora de ir pra casa. Próximos vídeos da minha recuperação. Não vai ser da mesma forma. Eu não vou ficar fazendo diariamente. Eu acho. Não tenho certeza. Mas a princípio não tem por que fazer diariamente. Porque agora, basicamente, é voltar à vida normal. Então o que eu tenho que fazer é tomar banho. E limpar. E colocar o curativo. E voltar aqui a cada três dias. Depois a cada uma semana. Até parar. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. E namastê. Beijo. Tchau. 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 Tchau.